Radamés Manoço, aqui em Curitiba, esses dias entrou no catálogo da Netflix o filme Uma Linda Mulher, clássico da comédia romântica lá de 1990, a comédia romântica mais bem-sucedida da história. Para quem não sabe, este conto de fadas modernas tem uma história muito simples. Basicamente, é o encontro de um homem bonitão de meia-idade e bilionário como uma jovem bonita e que exerce a profissão mais antiga do mundo. O bilionário estava dirigindo seu carro esportivo pelas ruas de Los Angeles, estava perdido, para numa esquina e daí observa ali a garota oferecendo seu serviço. Eles trocam algumas ideias, ela propõe o serviço dela, mas ele quer mesmo é chegar no hotel cinco estrelas dele porque ele está perdido. propõe para a garota, entra no carro e me leve até lá que eu te pago um dinheiro por isso. Bom, este é o gatilho que começa o relacionamento entre os dois. No final das contas, o bilionário propõe a ela que fique com ele durante a semana inteira porque ele vai ficar uma semana a negócios em Los Angeles e ele quer uma companhia agradável nesse período aí. E aí que acontece o conto de fadas. Neste período, a nossa Modernet vai ter acesso a coisas que são sonhos de consumo como andar em carro esportivo, hospedar-se na cobertura de um hotel cinco estrelas, comprar roupas de grife e acessórios como se não houvesse amanhã com cartão de crédito ilimitado, andar de limusine, ir a restaurante de luxo, ir ao Turf, viajar de jatinho, ir na ópera e transar com um homem bonitão, elegante e sedutor. Então, é o sonho de consumo de toda a Modernet. Bom, quais são as características dos dois personagens? Vamos analisar aqui porque isso é importante para a gente fazer a nossa reflexão aqui. O personagem principal, representado pelo Richard Gere, o Edward, ele é um homem bonitão, elegante, é de meia idade. O Richard Gere, na época, tinha 41 anos quando fez o filme, já tinha alguns cabelos grisalhos, o que algumas mulheres na época achavam bastante charmoso. ele estava avulso, já tinha sido casado, já tinha tido namoros, mas naquele momento ele estava ali disponível. É um cavaleiro, é um comportamento impecável. E o detalhe, ele é bilionário. Não, ele não é rico nem milionário, ele é bilionário. Mas, encontra-se numa crise da meia idade, ali, está refletindo sobre a vida e talvez isso tenha feito ele abrir a guarda, ali, ter contato com a nossa Modernet, ali, que é a Julia Roberts, que representa a Vivian. E ela tem algumas características, ali, ela é bem jovem. A Julia Roberts, quando fez o filme, tinha 23 anos, estava no auge da sua juventude. É uma mulher bonita, com aquele sorriso padrão Julia Roberts, jovem. E é uma pessoa simples e divertida. Ao longo do filme, também percebemos que ela é uma mulher que tem algumas virtudes, é uma pessoa de princípios, é uma prostituta respeitosa, como diria. E aí vem a pergunta, no final, o conto de fadas se consuma, então, eles se apaixonam um pelo outro, a prostituta se apaixona pelo cliente e o bilionário cai na rede da garota jovem de sorriso encantador. Pergunta, isto é possível de acontecer na realidade? Vamos pensar um pouco. Primeiro, olhando o currículo do homem. Ali, um homem de meia-idade, de boa aparência, não é tão raro de acontecer, estar disponível ali aos 40 anos, divorciado, isso acontece bastante, o homem se divorcia, fica avulso aos 40 anos. Mas ele tem um ingrediente ali que é diferenciado, ele é bilionário. Bom, o fato de ser bilionário já reduz, as estatísticas dizem que tem 0,001% de bilionários disponíveis aí na parada. Currículo da moça. Ela é jovem, bonita, divertida, jovial. Bom, vamos dizer, né, esses ingredientes não são tão difíceis de encontrar por aí, porque a questão da faixa de idade, a questão da mulher jovem, geralmente já está associada com beleza e jovialidade. Então, estatisticamente, não é um caso tão difícil de acontecer. Ela exerce a profissão mais antiga do mundo, então ela está rodada, digamos assim, mas nos dias de hoje, a garota jovem rodada não é uma coisa tão difícil de acontecer por aí. Então, sim, eu diria que este é um fenômeno muito raro de acontecer. O personagem principal estava lá numa crise de meia-idade, deixa vulnerável, separado, avulso, pensando na vida, e encontra ali a garota com aquele sorriso encantador, com aquela beleza, cabelo ruivo, agradável, divertida. Talvez isso aconteça. As chances disso acontecer, juntando as probabilidades, deve ser alguma coisa na faixa ali do 0,0001%. Ou seja, é um conto de fadas. Pergunta, esse filme seria cancelado nos dias de hoje? Vamos dizer, né, o problema do filme é que é uma mulher que sonha com um príncipe. explicitamente no filme ela diz que ela quer um príncipe. Segundo as regras do feminismo, sonhar com um príncipe é a coisa mais primitiva que existe, é a coisa do patriarcado. Outra questão, ela é uma mulher jovem, sendo seduzida por um homem poderoso, bem mais velho, também proibida pelas regras do patriarcado, do combate ao patriarcado. Tem outras coisas ali que naquela época, em 1990, eram bem criticadas, por exemplo, o consumismo desvairado, né, praticamente a garota passa o filme inteiro gastando dinheiro a rodo, naquela época era uma coisa criticável. Nos dias de hoje, a esquerda progressista aí já incorporou o consumismo como uma coisa boa e natural, não tem problema nenhum. E tem outra questão ali, né, da mulher ganhando dinheiro com o próprio corpo. No passado, eu lembro muito bem que as feministas criticavam isso, né, que é a objetificação da mulher, blá, 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 blá. Mas hoje, na esquerda progressista, parece que ganhar dinheiro com o próprio corpo é considerado empoderamento, já foi normalizado. Então, o filme seria 50% cancelado e 50% normalizado nos dias de hoje. E qual é a moral da história, né? Todo conto de fadas tem uma moral da história. Diria que aqui tem, pelo menos, umas três morais aí que estão embutidas ali no filme. Primeiro, que é a moral de todo filme, de todo conto de fadas, né, que o amor é lindo e sempre vence todos os obstáculos. Essa é a mensagem de todo conto de fadas, né, o amor é lindo. No filme, isto fica bem comprovado porque realmente superaram grandes obstáculos ali, grandes coisas difíceis de acontecer foram superadas. Segunda mensagem ali do conto de fadas é que precisamos humanizar o capitalismo. Este bilionário, que era um verdadeiro predador capitalista, o negócio dele era comprar empresas e fazer saneamento ali, cortar despesas, despedir gente e depois vender a empresa saneada com lucro exorbitante. Este capitalista predador, no filme, ele encontra lá um senhor que é dono de uma empresa que está em dificuldades, fica emocionado com o empenho que aquele senhor tem, aquela vontade de manter a empresa. então, em vez de comprar a empresa, ele se torna a ser sócio da empresa e vai ajudar a empresa a se reerguer, preservando muitos empregos e muitas histórias de vida. A terceira mensagem, que é bem moderna, bem coisa de modernete, é que o passado não importa. Realmente, a quilometragem da garota não interessa, o importante é que, de agora em diante, ela é apenas sua. então, é ou não é o conto de fadas da modernete contemporânea? Obrigado por assistir. Fui.